O Ministério da Saúde concluiu o envio aos estados de vacinas contra a Covid-19 para imunizar toda a população adulta com a primeira dose. São mais de 158 milhões de brasileiros acima de 18 anos. O ministro Marcelo Queiroga acompanhou o embarque das doses no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Dessa vez, 1 milhão e 100 mil doses da Pfizer saíram nesta quarta-feira do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a todos os estados. Com isso, está garantida a imunização da primeira dose em 100% da população adulta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com os ministros das Comunicações e da Casa Civil, acompanharam a entrega. Hoje o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos e já é o terceiro país do mundo que mais aplicou doses de combate ao Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, 265 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. E quase 90% da população adulta brasileira já recebeu a primeira dose. Se caminharmos como estamos caminhando, com base na orientação técnica científica, seguindo as recomendações do PNI, ao invés de uma torre de babel vacinal, em que cada estado e município quer criar o seu próprio modelo, aí sim, nós vamos acabar de vez com o caráter pandêmico da Covid-19. O ministro da Saúde também anunciou a antecipação de 12 para 8 semanas da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer. E destacou a necessidade da dose de reforço da Pfizer para idosos acima de 70 anos, que completaram o ciclo vacinal há pelo menos 6 meses. Essa foi a posição dos especialistas. Isso não é uma decisão isolada do ministro. Os esquemas heterólogos para a dose de reforço são os mais aceitos, porque eles promovem a maior imunogênicidade.